E um casal de idosos foi amarrado por bandidos durante um assalto na Vila Formosa em Prudente. Segundo o registro policial, o casal assistia a TV por volta das 9 horas da noite com a porta aberta, quando dois criminosos pularam o muro e invadiram a casa. Eles estavam armados e ameaçaram as vítimas e ficaram pedindo dinheiro e joias a todo momento. A dupla então deixou os idosos amarrados em um banheiro e fugiu levando 3 mil reais, joias, eletrodomésticos e também o carro das vítimas. A polícia está à procura dos bandidos que até agora não foram identificados. Olha gente, os casos de violência contra idosos não são apenas durante assaltos como esse que eu te contei agora, viu? Às vezes a própria família pratica violência. Segundo estatísticas do CREAS de Arassatuba, no ano passado, dos atendimentos realizados no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e também idosas, 78% eram de violência contra a terceira idade. Dona Cunier tem 82 anos e já bastante debilitada, precisa da ajuda do irmão para se comunicar. A aposentada sofre de mal de Alzheimer, mas nem sempre foi assim. Quando jovem, trabalhou por muitos anos com plantio na fazenda e era conhecida pelos belos bordados que fazia. Há dois anos ela está no asilo São Vicente de Paula, em Arassatuba. A gente constatou o abandono, esse caso acompanhado desde 2011 e em 2015 ele teve o encerramento. Se ela estivesse na casa, provavelmente ela nem estaria mais aqui, a probabilidade seria essa. Dona Cunier é uma entre os muitos idosos que já sofreram algum tipo de violência e vieram para instituições como essa. Está muito bem aqui, relativamente mais feliz do que quando estava sozinho com o marido na casa dela. De acordo com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, são muitos os casos de violência envolvendo idosos. Só no ano passado, dos atendimentos realizados, 78% se tratavam de idosos. Ainda segundo os dados, a maioria das violências que acontecem são contra as mulheres idosas, representando 67%. E o tipo mais comum é de abandono e negligência, índice que alcançou 45% dos casos atendidos pelo CREAS em 2016. Depois que a violência é confirmada pelos órgãos responsáveis, existem duas possibilidades para o idoso. O resgate do vínculo familiar ou o acolhimento nas instituições. O objetivo principal é de fazer romper o ciclo da violência. Então a primeira coisa que a equipe faz é compreender o caso, compreender a dinâmica, o contexto familiar, para compreender esse ciclo da violência, se existe ou não a violência. Entendendo que existe uma violação de direitos, nós construímos um plano de atendimento para essa pessoa e para a família. A ida para instituições de longa permanência acontece apenas em último caso, mas quando eles chegam aqui, uma nova família é construída. A gente tem que cuidar deles na alimentação, no dia a dia, na limpeza, na higiene pessoal, em tudo. A gente tem que tomar cuidado deles. E aí acaba se transformando em uma nova família. A gente toma conta deles em todo sentido. A gente se torna mãe, pai, filho, avô, a gente se torna a família deles.